O que não parou também foram os acidentes, porque eles não terminaram por aí não, viu? Ao menos houve mais um, que a gente registrou aqui na TVCI também, né? Um carro capotou após o motorista perder o controle da direção e isso aconteceu na PR-508, que liga aqui a BR-277 até Matinhos. Isso aconteceu ontem à noite. O acidente aconteceu aqui na altura do quilômetro 24 da PR-508, na pista sentido município de Matinhos. Segundo informações, este veículo Renault Logan, de cor branca, seguia na pista sentido Matinhos, onde, após uma curva, acabou se perdendo e caiu aqui neste local. Equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro estiveram por aqui, fizeram o socorro de uma vítima, que foi encaminhada pela equipe do SAMU, a equipe alfa do SAMU, para o Hospital Regional do Litoral, com ferimentos considerados moderados. Após este atendimento, a área permaneceu isolada em meia pista até a chegada do guincho da concessionária, para fazer a retirada deste veículo aqui do canteiro lateral da via, veículo este com placa do município de Pinhais. Outras vítimas também foram encaminhadas ao Hospital Regional do Litoral, com escoriações pelos socorristas da EPR Litoral Pioneiro. Após o capotamento e a retirada do veículo do local, a pista sentido Matinhos foi liberada por completo. A polícia rodoviária estadual também esteve na cena, registrando a ocorrência. Está aí, né? Essa combinação de velocidade, estrada complicada, infelizmente, causou mais esse acidente de trânsito e, desta vez, com vítimas também. Tchau, tchau.